Em meias mortas sobrevivem a sociedade Novas nucleares Guerras e mais guerras afetam o perviente Soldados defendem a nação que o matará Que deram e dão comida e depois vai lhe matar Outros sobrevivem encarando a realidade Outros sobrevivem encarando a realidade Esse é o estado em que vivemos Este é o estado em que vivemos E tem pesado Outros sobrevivem encarando a realidade Crianças, mais ou menos, é ter o que fazer Crianças, mais ou menos, é ter o que comer Fome, miséria, diferença, o que fazer? Vamos fugir para outro país Servir outra nação, não é a função Vamos fugir para outro país Servir outra nação, não é a função Não, sejam-me consequentes Tente, o inferno está na frente Não deixe evoluir a ira O bem está por vir, é mentira Onde tudo está venido, sempre há uma solução Vamos dançar pra ver o que muda nessa nação Onde tudo está venido, sempre há uma solução Vamos dançar pra ver o que muda nessa nação Não quero corrupção Nem viver na infusão Digo que o dia vai ter Não aguento mais viver Alimentado pela TV Se todos querem aliminar Um jeito pra testar Um jeito pra testar Fome, ciúme e lutar Porque sei que não dá Mais pra ficar Tanta idosa pra viver Tanta idosa pra explicar Calado eu não ficarei O jeito é protestar Tomam suas mentes São suas saídas Corre enquanto é tempo Antes que abri sua vida Tomam suas mentes São suas saídas Corre enquanto é tempo Antes que abri sua vida Gente protesta Gente protesta Gente protesta Gente protesta Fome global O mundo está em que é a grande atitude Ninguém vai derramar o que é que O gráfico de drogas Guerra no Iraque Terroristas, matam inocentes Massacram pessoas que não tem nada a ver Terroristas, matam inocentes Massacram pessoas que não tem nada a ver Massacre, destruição, massacrer, na bordeia Massacre, extrema, massacre, anarquia O mundo está em pé no caos Quem pode repetir? O mundo está em pé no caos Quem pode repetir? O mundo está em pé no caos O que pode repetir? O mundo está em pé no caos Quem pode repetir? O mundo está em pé no caos O mundo está em pé no caos Quem pode repetir? Massacre, destruição, massacrer, na bordeia Massacre, extrema, massacre, anarquia Não acredito em tudo que digam a você Quando a vida não é fácil não Fazer morrer Ideologia você deve ter Pensar na vida, acreditar em algo Crer Ideologia você deve ter Pensar na vida, acreditar em algo Crer A violência é tanta que pessoas Não é em plena Em plena luz um dia E os políticos não estão nem aí Só pensa em aumentar o seu próprio salário Ideologia você deve ter Pensar na vida, acreditar em algo Já tem um alto De quem não quer mais Que ele pode se pôr Rompado de nós Mas a verdade é quando eles se elegem Se esquecem De tudo que prometem Mas a verdade é quando eles se elegem Se esquecem De tudo que prometem Ideologia você deve ter Pensar na vida, acreditar em algo Crer Ideologia você deve ter Pensar na vida, acreditar em algo Crer discover emlores Música clock Música 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 Quando a turma chama, a gente vai Quando a turma não chama, a gente também vai A gente vai estalar Nem que você não queira escutar Se for o malchou, venha prevenindo Com o auto e meio, é de fome Com a fita de brindem, no flex, milagro E Ramones Venha ao nosso show, o que nós cede Depois do saipeda, o que nós cede Venha ao nosso show, o que nós cede Depois do saipeda, o que nós cede Invoca, a gente na hora, a gente tira o portão Só tem paz bateria, o que dá sem pedal Quando a turma chama, a gente vai Quando a turma não chama, a gente também vai A gente vai estalar E que você não queira escutar Se for o malchou, venha prevenindo Com o auto e meio, é de fome Com a fita de brindem, no flex, milagro E Ramones Venha ao nosso show, o que nós cede Depois do saipeda, 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 o que nós cede A CIDADE NO BRASIL 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 Coração Adolescente Coração Adolescente Estou em suas casas, nobres trabalhadores Pagam seus impostores, perguram-se um atores Fibrem-se arrastando, dinheiro não dá pra nada Cultura da alimentação, conversa furada Cultura da alimentação, conversa furada Rádio político, campas e cerebral Pessoas que não sabem de nada Pura, põe só os cimentos Pura, põe só os cimentos Calem a boca, seus mortos nojetos Vocês só querem nosso dinheiro Viva a exploração, povo brasileiro Calem a boca, seus mortos nojetos Vocês só querem nosso dinheiro Viva a exploração, povo brasileiro O povo não pesa, ele só acha Só tem crença, ele se cala Calem a boca, seus mortos nojetos Vocês só querem nosso dinheiro Viva a exploração, povo brasileiro Todo dia ele fode E da verdade que o cego Não faz alguém cria pela cestela da verdade Fique imutido com a força da realidade Não faz nada pela mídia Pela maior parte da sociedade Todos devem lutar Um amanhã melhor Se der assim com missão Ninguém pode desistir Viva a exploração Viva a exploração Viva a exploração Continuem com todos, sem medo de viver Todos devem lutar, o amanhã é melhor Se quer sem corrupção, ninguém pode desistir A CIDADE NO BRASIL 4 horas da manhã, não tem nada pra fazer Já peguei, já peguei, agora eu tenho que ir Todo dia fui embora, o vento já vai sair Não consigo levantar, a porta devia até cair Estamos no Recife até 4 da manhã Um dia amanhecendo É a Gira Bebeco Estamos no Recife até 4 da manhã Um dia amanhecendo É a Gira Bebeco 4 horas da manhã Não tem nada pra fazer Tomei e choquei Agora eu tenho que ir Todo dia foi embora O cartão já vai sair Não consigo lamentar Pode me apegar Tomei e choquei Fazem o que querem Amigo, não gostaria de esquecer Amigo, sua família Não vou mais querer saber Eles alvarem as formas De lidar, se convencer Fica esperto, sobreviva Não se deixe vencer Pela minha pedra, os jornais Eles falam contra você Um mundo prejudicial Não se deixe vencer Onde isso irá chegar? É só mais morrendo, não falta minha coisa Então passei comida, não pode sobreviver O dia que você mudar Tudo vai mudar Tudo vai mudar O dia que você não tá Onde eles tão andando, solto por aí Pessoas morrem a toda hora E eles tão andando, fumando seus cumbandos Vivendo da loutura e hipocrisia Onde isso irá chegar? Tudo vai mudar Tudo vai mudar Onde isso irá chegar Onde é que você não tá? Toda parte da cidade Fez buraco no chão Político levando o seu mandato Com mudançidade e internação Eles começam a trabalhar Influência com ele, olhe lá O dia do meia dúzia de pessoas Desesperadas Trabalham um pouco os dias E logo são chocadas Pesados pelo poder Conseguem o que queria Esforçar pra burguesia Enganar no seu portão Fazer você acreditar O político vem do dia Mas não pense que isso vai dar certo Eles são cobras do andão Nem que você não é mais esperto Mas não pense que isso vai dar certo Eles são cobras do andão Nem que você não é mais esperto Não pense que isso vai dar certo Não pense que isso vai dar certo Não pense que isso vai dar certo Fome, priséria, com a ambição, o futuro se for importar em toda a nação Tanto que fugir, tanto que correr, nesse movimento não sei nem quem vai defender Agressão, 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 agressão 1, 2, 3, 4 Não tem segurança, autoridade, sem direito, povos sofreitos, morte, infelizmente, a nação regressiva Fome, priséria, com a ambição, o futuro se for importar em toda a nação Tanto que fugir, tanto que correr, nesse movimento não sei nem quem vai defender Agressão, 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 agressão 1, 2, 3, 4